8 e 7, boa semana pra você e atenção, Foquinha, foi sofrido, foi suado, foi na fé, foi com muita emoção, foi com a cara de quem acredita até o fim, mas o Confiança tá na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos subir, dragão, o dragão do bairro industrial, você viu que loucura, tomou dois gols, mas conseguiu buscar o empate, que coisa impressionante, gente, e com as combinações de resultados, se classifica em pleno estádio o presidente Vargas em Fortaleza. Confiança, balança aí, confiança! O clima era de apreensão antes do jogo, o Ferroviário precisava vencer, mas a partida começou tecnicamente ruim. O Confiança parecia satisfeito com o empate que o classificava para a próxima fase, não levou tanto perigo até o gol do Ferroviário. Janeldo abriu o placar aos 33 minutos, após receber bola, girar e fazer a finalização. Gol do Ferroviário. A vitória parcial deixava o time sergipano fora da zona de classificação. Então, a alternativa foi se jogar para o ataque. No último lance do primeiro tempo, Ari invadiu a área coral e quase marcou o gol de empate. Se o Ferroviário foi para os vestiários com uma mão na vaga, voltou com as duas mãos nela. Logo no primeiro minuto, Mazinho subiu mais alto que todo mundo para marcar o segundo gol do time da vaga. O jogo melhorou muito no segundo tempo. Perdendo por dois, era tudo ou nada para o Confiança. Aos dez minutos, Ari recebeu o cruzamento e dessa vez não desperdiçou a chance. Dois a um. Jogo franco, aberto e com as duas equipes tentando. Tanto que aos 20 minutos, saiu o gol de empate do Confiança em outro escanteio. Anderson testou para o fundo do gol. O PV calou. Era o resultado que o Confiança precisava. Depois do empate, foi um Deus nos acuda no Ferroviário. Só a vitória interessava. Foram várias as chances com Carius e também com Esquerdinho. Janeldo teve a oportunidade de virar herói, mas mandou a bola na trave. Como é que é o escudo? Eita! Oito horas e dez minutos e agora é o seguinte. Agora o Confiança enfrenta o Ipiranga. Quem conhece aqui o Ipiranga? Eu. O Ipiranga do Rio Grande do Sul é da terra do meu pai. É de Elistinho, uma região arrozeira. A maior região que produz arroz no Brasil. E é um time combativo. É um time valente. O Ipiranga. Não é brincadeira não. A partida de ida é aqui. Então tem que aproveitar aqui, porque lá o negócio pega. O bicho pega. O coro come e todo mundo vê. O jogo de volta acontece no sul do país. As datas e horários das partidas da próxima fase da Série C ainda serão divulgadas. Mas o próprio nome diz. Hein, Foquinha? Confiança. Confiança. É isso. E o time do Confiança comemorou muito o resultado ainda dentro do vestiário. É. E aí, ó. Os torcedores foram para o aeroporto para receber o time. Vamos acompanhar? Mostra pra gente aí como é que foi isso tudo. Mostra aí. Classificado! 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 Vamos subir, dragão! 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 É, de verdade, de verdade, é bonita essa vibração toda, né, minha gente? É isso aí. E o aeroporto, ó. A chegada da rapaziada e a felicidade em reencontrar o time. Que coisa maravilhosa, muito bonito mesmo. Estamos na torcida pelo nosso Confiança, o time do nosso estado. É isso aí? É isso aí. O�idadando! É isso aí, é isso aí.